Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vlog aqui no canal. Bom, eu quero mandar um vídeo para vocês, agora eu faço vídeo para o Tik Tok galera. Para quem que não sabe o que é o Tik Tok, é aquele aplicativo cinense galera. Mas que foi proibido lá nos Estados Unidos. E esperamos que vocês aqui no Brasil também. Para quem quiser me seguir, o link está na descrição, tá? Aí vocês me seguem lá, tá? Eu só tenho um vídeo postado, mas vou mostrar aqui, tá? Fecham lá, tá? Então cara, me sinta se for agora no Tik Tok. E veja que vocês também estão inscritos aqui no nosso canal, tá? Então é isso. Falou e fui.